Você traz no seu discurso sempre que a felicidade pode ser aprendida. Como viver de uma forma que não seja só alegrias, isso nunca foi, mas assim, que eu tenha uma vida de uma maneira aberta, leve. Quase 84% de todos os problemas pelos quais a gente sofre por antecipação, eles não vão acontecer. Felicidade é um estilo de vida. Nós somos felizes, é uma decisão que a gente toma. E quando a gente decide por alguma coisa, é muito mais simples. A felicidade consiste em mudar tudo que eu posso mudar, aceitar aquilo que eu não posso mudar e, principalmente, saber diferenciar os dois momentos. Quem tem causa é feliz por consequência. Pegue sua dor e transforme em voluntariado. Só quem respira é capaz de ajudar o outro a respirar. Respire! Se cuide! Então, antes de olhar para a família, antes de cuidar de todo mundo, o que você já fez com você hoje? Olá! Sejam bem-vindos ao meu jeito de ser mais uma vez, a gente aqui juntinho. E hoje para falar de um assunto que eu adoro. Aliás, adoro ou não? É um dos meus propósitos. Ser feliz. Felicidade. Quem aí não quer encontrar felicidade? Bom, eu conheci uma pessoa que é propagadora da felicidade. Sandra Eschner. Jornalista, escritora, palestrante, estudiosa da felicidade, certificada pela Florida International University em gestão de felicidade. E com toda a sua formação, a Sandra mostra para a gente que a felicidade é uma questão de escolha e que a gente pode, sim, aprender a ser feliz. Saber que existe a ciência da felicidade? Então, se você quer ser feliz, vem comigo. A Sandra vai dar as dicas. O que a gente tem que fazer para ser feliz, independente dos perrengues que acontecem no dia a dia. É difícil, né, gente? Olha, antes da gente conversar com a Sandra, não se esquece de se inscrever. Aqui no meu canal, curte, comenta. Eu fico sempre tão feliz com isso. Agora, vamos falar sobre felicidade? Vamos correr atrás da nossa? Bora! Sandra, querida, nossa, não teve nem como te agradecer. Você está aqui no meu jeito de ser. Muito, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, que faz esse trabalho lindo, além de ser esse roxinho maravilhoso que eu conheço de tantos anos, né? E, enfim, todo o carinho que você tem com as pessoas, né? E esse jeito de ser, não menos, feliz, né? Ah, a gente tenta, né? A gente tenta. Eu acabei te apresentando aqui no início, né? Falei um pouco do seu currículo, que é super extenso. e que trajetória linda que você tem com esse propósito aí, né? Da felicidade. Eu queria começar dizendo assim, a vida não é fácil, né, Sandra? Não é fácil, todo mundo tem muito perrengue, dificuldade. E, para a maioria das pessoas, é muito difícil conseguir ser feliz com tantas adversidades que vêm aí no dia a dia. E você é uma estudiosa desse tema, felicidade. E você traz, né, no seu discurso sempre, que a felicidade, ela pode ser aprendida. E que até isso é comprovado cientificamente. Então, eu queria começar que você contasse um pouco dessa sua história, dessa tua trajetória, para chegar nesse propósito de propagação da felicidade. Primeiro, que delícia ouvir tudo isso nas suas palavras. De fato, a felicidade, ela é aprendível, né? A minha trajetória para chegar ao ponto de, de fato, ensinar a ser feliz, né? Ou melhor, ajudar as pessoas a entenderem o caminho da felicidade. Porque nada posso lhe dar que não já esteja em você mesmo. Que eu posso fazer, levar impacto, levar um conhecimento de uma forma que realmente cause uma transformação. Mas, para mim, eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas dizem assim, meu Deus, passa aqui para ver se pega um pouquinho dessa alegria. Então, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu gosto muito de separar a palavra alegria de felicidade. Já, já vocês entendem por quê. E isso sempre me caracterizou muito. Até que, em 2014, eu vivi uma experiência quase-morte. E eu fui levada, nessa experiência quase-morte, a entendermos que aquilo tudo que eu vivenciava como sendo uma pessoa extremamente feliz, de fato, hoje, eu sei, tem um caráter genético, tem uma parte histórica aí do nosso DNA que vem junto, sim. E a ciência prova isso. Porém, aquele acontecimento, né? Eu vivi, para facilitar o entendimento, eu vivi uma hemorragia, eu praticamente me afoguei no meu próprio sangue. É uma coisa meio assim, dramática de se ouvir. E isso não teria se potencializado, chegado a tal ponto, se eu estivesse com a vida muito mais equilibrada. Então, veja, aquela pessoa tão alegre, tão feliz, tão de bem com a vida, porém, tinha ali inúmeras características, estresse, fora do peso, sem fazer exercício físico. Aquele momento ali fez um clique para mim, que era o seguinte. Gente, se eu estou vivenciando isso dessa maneira e entendendo que alguma coisa eu estou fazendo muito errada na minha vida, imagino quando as pessoas não têm naturalmente essa facilidade para lidar com as emoções, né? E fui atrás, realmente, né? Isso é algo assim... E fui atrás de entender isso, né? Entender. Espera aí. E tem que existir alguma coisa que eu possa compreender como viver de uma forma que não seja só alegrias, né? Isso nunca foi, mas assim, que eu tenha uma vida de uma maneira aberta, leve, né? Onde as coisas doam menos. E hoje eu sei que eu achava que não, mas elas doíam muito. Doía quando uma coisa não dava certo, doía. Até por ser muito acostumada a ter as coisas dando certo, não dá certo, pesava demais. As pequenas nuances do dia a dia tomavam uma proporção muito grande. É, isso que você está falando, eu percebo muito no meu dia a dia. Às vezes está tudo muito certo. E uma coisa que dá errada, isso já desestrutura muito a gente. E às vezes são coisas que a gente não tem controle, né? É o que você vai falar depois, né? O que fazer com que... Quando você não pode mudar. Quando você não pode mudar. E a questão da gente não ter controle, né? Tira da gente, dá a gente uma sensação de... Mas, espera aí, isso aconteceu comigo. E aí, gente, vem uma parte que eu acho muito importante sempre te dizer. Esses problemas que a gente tem no dia a dia, que desvirtuam, que nos tiram ali do nosso... Eu não gosto nem de usar muito a palavra equilíbrio, né? Eu prefiro dizer que a gente carece mais de equalizar, né? Porque a vida não é sobre equilíbrio. Para mim, a vida é sobre equalizar. A gente sobe, a gente desce, mas a gente coloca esforço para voltar ali sempre para um eixo, né? Dizer que a gente consegue viver assim é completamente surreal, né? Não seria nem humano, não seria bacana. Mas, enfim, as coisas que realmente pegam na nossa vida e aí vem uns dados interessantíssimos. São coisas muito pequenas. Não são as questões que movimentam a humanidade que tiram o nosso sono. De vez em quando, sim. Mas, por via de regra, não são essas. São as coisas pequenas. É a cunhada, é a sogra, é a amiga, é aquilo que não deu certo, é aquilo que alguém falou. É uma crítica que não caiu bem para a gente, é um perdão que a gente não deu, um perdão que a gente não foi perdoado por alguém, mas, eventualmente, a gente também não pediu a desculpa certa. Então, o grande contexto disso tudo é que nós não somos educados emocionalmente para sermos felizes. Então, só fazendo uma linha do tempo, naquele momento ali, para mim, eu comecei o estudo de ciência da felicidade e apliquei isso de uma forma muito real na minha vida. O que eu precisava mudar para me sentir mais plena, para não ser essa pessoa que está ali sorrindo... E a qualquer coisinha desanda tudo, né? Desanda, né? Qualquer coisinha você está ali, o cliente que não fechou alguma coisa, um plano que você tinha que deu errado, um sonho, alguém que você teve uma decepção. Por mais que eu achasse que eu era bem resolvida com tudo isso, para fora, sim. Para dentro, machucava muito mais. Existe um dado que é muito interessante. Quase 84% de todos os problemas pelos quais a gente sofre por antecipação, eles não vão acontecer. Quer dizer, nós passamos a grande parte da nossa vida sofrendo por fatores que jamais irão acontecer. E por que isso acontece? Porque nós temos um cérebro que, de fato, não evoluiu na mesma rapidez que a nossa evolução social foi. Então, para o nosso cérebro, aquele famoso correr ou lutar, ele é real até hoje. Tem barulho, tem um leão passando ali, dá-lá de fora, vai mastigar a Sandra, vai pegar a Sandra. E a gente tem aquela corrente negativa de emoções que faz com que a gente, de fato, nós somos seres com tendência ao negativo. Isso é um fato. E aí eu tomei esse caminho de entender o que, nas mais diferentes áreas da vida, nós efetivamente podemos fazer para sermos mais felizes. Começando por entender que felicidade é um estilo de vida. Felicidade é um estilo de vida. Nós somos felizes, é uma decisão que a gente toma. E quando a gente decide por alguma coisa, é muito mais simples. Então, eu digo, pessoas felizes ficam tristes. Elas só não ficam lá. Olha que louco. Até porque a emoção, a tristeza, é uma emoção negativa muitas vezes necessária. Nós temos que ficar tristes, sim. O que a gente não pode é deixar a tristeza inundar a nossa vida e ganhar uma proporção muito maior do que o nosso bem-estar. O contrário da felicidade não é a tristeza, é a apatia. Tristeza, alguns sentimentos, um pouco de raiva, um pouco, faz parte do contexto humano. Desde que você vivencie e você volte para o seu eixo. Por isso, eu gosto tanto de explicar a felicidade como é um estilo de vida. Então, algumas pessoas dizem, ninguém é feliz o tempo todo. Errado. Eu sou feliz o tempo todo. O que não significa dizer que eu sou alegre o tempo todo. alegria é uma emoção positiva. Às vezes eu estou mega alegre. Às vezes eu só estou de boas. Às vezes eu fui para um mosteiro zen e estou lá orando, meditando. Não estou numa alegria do outro mundo. Ou estou vivenciando algum momento complexo de trabalho. A pergunta é, o quanto esse momento complexo está consumindo as minhas emoções positivas, consumindo o meu bem-estar, consumindo a minha sanidade? Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu li, te acompanhando, é que a felicidade tem uma questão genética, tem uma questão... Explica isso, que eu achei tão interessante, porque as pessoas acham que tem que estar tudo bem para ser feliz. Não, não. Não tem que estar tudo bem. Até porque a felicidade não é dependente dos estímulos externos. Felicidade é uma outra coisa. Ela já está dizendo, você está quente, viu? Você está uma boa estudiosa, viu? É, estou estudando você. Estou estudando o seu conteúdo. Você acha que eu sou boba? Sou boba nem nada. Eu quero ser feliz também, independente dos perrengues que acontecem no meu dia a dia. Estou aqui para ter uma aula com você. Como é que funciona essa questão? O que está dentro da genética? O que realmente é uma escolha? E o que realmente tem a ver com o que vem de fora? Olha, para isso eu já vou dizer o seguinte. Essa pizzazinha da felicidade, das porcentagens, a gente tem que explicar que elas foram construídas com análise e meta-análise. Ou seja, não é pseudociência. Não é um guru achou legal e colocou ali. Não. É ciência, Universidade da Califórnia, Harvard, Yale, Stanford, as principais universidades do mundo. Isso para não citar de anamarqueses, alemães. Ou seja, são pesquisas que a gente está falando de 275 mil pessoas, ou pesquisas geracionais, ou seja, durante três gerações, ou seja, desde o início dos anos 60. Ou seja, de fato, a gente está falando de dados concretos. Vocês entenderam por que na abertura eu falei que a felicidade é uma ciência? É o que ela está falando. É comprovado cientificamente. Tem estudo e é comprovado. Mas quando a gente está falando isso, nós estamos falando que há um envolvimento de psicologia social, de psicologia positiva, de neurociência, de neuropsicologia, ou seja, são pesquisas robustas, de grande universidade, usando análise e meta-análise. O que é uma meta-análise? A meta-análise é quando diversos estudos diferentes, em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, são feitas e é feita uma análise da análise, ou seja, o creme de la creme das pesquisas. Então, dito isso, a pizza da felicidade, ela é formada por 50%, ela é genética, então nós temos uma predisposição genética. Como nós temos uma predisposição genética para metabolizar bem ou mal um determinado alimento, como algumas pessoas têm facilidade para engordar, outras não, ou seja, são predisposições genéticas. Significa, porém, que alguém que tem predisposição a alguma coisa precisa desenvolver aquilo que ela tem a predisposição? Não necessariamente. Só significa que esta pessoa terá mais que imputar, que colocar mais esforço para conseguir o mesmo resultado. 10%, isso que eu acho mais interessante, é comprovado que as circunstâncias só têm o poder de impactar a nossa felicidade em 10%. Então, vou te contar do que a gente está falando. Gente, eu sou louca para ter aquela bolsa. vem a bolsa. O que acontece? Uma alegria absolutamente rápida, você se alegra. Ah, agora eu tenho um tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Acabou. Por quê? Porque as emoções positivas, elas são de metabolização rápida. Ou seja, a gente sentiu aquela alegria, tem até aquele ditado, né? Ah, a alegria de pobre dura pouco. Não é de pobre. É de pobre, bilionário. Alegria dura pouco, baby. É um fato, ó, a alegria dura pouco. Isso significa, isso é uma má notícia? Não. Significa que a gente precisa, mais vezes, que a gente precisa provocar, mais vezes, situações que nos deixem alegres. Porque alegria é uma das emoções positivas. Uma. Existem muitas outras. Mas alegria é uma delas. E aí vem a notícia que eu amo, que eu me acabo dentro dela, é nessa que eu puxo, estico, vai, desce, agarra, abraça, que é 40% dessa nossa habilidade, desse nosso poder de sermos felizes, ele é aprendível. Ele é passível de ser colocado nos nossos hábitos diários. E conhecimento está na base dessa história, mas não adianta a gente só... Eu gosto daquele exemplozinho agora. Livro de dieta no armário, nunca emagreceu ninguém. Nós precisamos colocar isso em prática. Tem uma frase que você fala, eu vou até ler aqui, colar. A felicidade consiste em mudar tudo que eu posso mudar, aceitar aquilo que eu não posso mudar, e, principalmente, saber diferenciar os dois momentos. Agora, como que você orienta a gente a aceitar aquilo que a gente não pode mudar? Acontece uma coisa, eu não tenho controle, eu não tenho como mudar, e aquilo está me deixando muito chateada. Eu já sei que eu não posso fazer nada. O que eu faço? Porque, quando a gente fala, parece fácil, mas, na hora H, que vem aquele troço do teu ouvido te perturbando, como é que eu faço para realmente, gente, eu não posso mudar, então vou ser feliz apesar de... O cérebro é um músculo. Um músculo precisa ser treinado. Por isso eu faço a analogia que a felicidade é um músculo. Se a gente não treinar, vai atrofiar. Acabou a história. Acabou, é assim. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se modelar que é absurda. Quando a Monique falou assim, a gente tem aquela voz que fica ali no nosso ouvido, temos. E essa voz no nosso ouvido é o nosso cérebro contando para a gente todos os pepinos possíveis e imaginários que ele nos conta para prevenir que a gente sofra de novo, para dizer, olha, essa situação foi péssima, acha um jeito de chegar lá. Ele pressiona a gente o tempo inteiro. Ora, se você está ouvindo, você tem o poder de calá-lo. E calar, calar, não é dizer, vou fingir que nada disso aconteceu. É o contrário. É trabalhar isso que aconteceu. Então, eu vivenciei uma situação muito complicada, por exemplo, durante a pandemia, eu perdi a minha mãe maravilhosa, o exemplo de felicidade. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Mas eu sei que o lidar com nossos lutos pessoais, independente se esse luto foi por uma perda tão gigantesca como a perda de uma mãe, ou se foram nossos lutos pessoais como a perda de um emprego, perda de uma amizade, de um relacionamento. Gente, tem coisa até muito menor. Uma mudança de cidade, uma mudança, algo de diferente que aconteceu com seus filhos, com seus amigos, enfim, todas essas são características de lutos pessoais que nós vivemos. Existe uma parte dessa que é sentir chorar. Assim, não passaremos em columes. E se passarmos, isso vai mais na frente trazer um problema para você. Então, assim, está naquele dia, está na hora de chorar, libera isso daqui. Agora, depois vem a próxima questão. Isso que aconteceu ali, o que você pode fazer disso? Às vezes, é um arrependimento, ou seja, alguma coisa que você fez ou que fizeram com a gente. Como é que eu resolvo isso? Existem regras para como lidar com o perdão e desculpa. Então, quanto mais eu aprendo a lidar com as minhas emoções, mais educado emocionalmente, eu fico para aceitar uma situação como essa. E aí eu vou dar uma dica para vocês de como a gente faz uma coisa como essa. Vamos lá. Você está super mal, aconteceu isso, você está ali, fica na cama de manhã, não quer sair, a gente sabe que é bacana acordar cedo, sabe que é importante se movimentar diariamente, sabe, de novo, aquela história do livro no armário, né? Porém, ai, Sandra, mas é fácil falar, mas existem regrinhas, e eu vou contar uma aqui para vocês, que ajudam a gente, porque vocês estão lembrados que o cérebro é um músculo, e este músculo, você começa a treinar, ele vai pegando forma de novo, ele deixa de ser um músculo atropiado para ser um músculo feliz, que vai no seu ritmo. E aí você começa a entender assim, eu controlo essa situação, algo que eu possa fazer muda isso? Não. Então, o que me resta fazer? Me resta, no meu caso, do problema maior que eu tive, que é, me resta honrar a vida dela, me resta ajudar outras pessoas que ficaram órfãs dela, da ajuda que ela dava, da pessoa maravilhosa que ela era, as comunidades carentes que ela ajudava, me resta continuar isso daí, me resta levar o perdão para pessoas que estavam envolvidas nisso e que sofrem muito por se sentirem culpadas. Você traz isso para uma realidade onde você assume alguma parte do controle e o seu cérebro começa a te mandar uma mensagem positiva. Você começa, amor, a se sentir simplesmente melhor. Por quê? Eu digo que todas as inas, gente boas, as inas, gente boas, endofina, ocitocina, serotonina, todas elas fazem a festa em prol de você. E de repente, não mais que de repente, você fala, eu não sei explicar por quê, claro que você não sabe explicar por quê, mas você começa a se sentir melhor. Outro fator importantíssimo, eu sempre digo, quem tem causa é feliz por consequência. Pegue sua dor e transforme em voluntariado. É fato. Ah, isso é. E deixa eu explicar, é fato. Muito legal. Você sabe disso. Eu faço isso. Eu sei disso. A morte da minha mãe, a morte da minha mãe pela demência, hoje me faz estar num projeto de ajudar as famílias que têm alguém com demência em casa. Eu transformei a dor. você transformou a dor e, de fato, quando você... Eu, durante essa história da minha mãe, quando eu acordava e, às vezes, eu estava, assim, apertada, de coração mais preso, eu pensava, meu Deus, quantas pessoas andam, andam, tem uma perna prótese, porque eu existo, ou seja, pelos meus trabalhos sociais. O que mais? Quem tem causa é feliz por consequência. Isso também a ciência prova. Quando nós fazemos um ato de bondade, quando nós somos gratos, quando nós agimos de uma maneira certa ou pelas, vamos dizer assim, pelas razões certas, nós ficamos mais felizes, nós somos tão recompensados, não só do ponto de vista das emoções positivas, mas em sentido, em significado, que o nosso cérebro atua de uma forma que ele manda para você um recado dizendo o seguinte, filha, você é gente boa, tá? Você, sabe, você está no caminho certo, não tem como você não se sentir bem. Gente, isso é assim, isso é receita de bolo. Pois é, a gente, assim, o nosso tempo está esgotando e eu preciso da receita, eu preciso da receita do bolo. Vamos com a receita. Hoje a gente quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, a gente até tenta, só que a vida, como muita gente está aqui me ouvindo, com certeza a vida vai dando rasteira. Vamos dar dicas práticas, objetivas, assim, que a gente falou, a felicidade é uma ciência, você pode aprender, o cérebro é um músculo, então você tem que exercitar a felicidade, porque vai atrofiar. Bom, você consegue dar dicas práticas, objetivas, assim, o que eu posso fazer a partir de hoje, depois que eu acabar de conversar com você, e as pessoas, depois que acabarem de ouvir, o que elas podem começar a fazer para exercitar esse músculo, para tentar trazer a felicidade? Gente, dica número um, procurem se autoconhecer, independente de qualquer coisa, tá? Então, assim, dica número um, autoconhecimento é libertador, ponto. Dito isso, dormiu, acordou, abriu os olhos, se acostumem a acordar mais cedo, gente que acorda mais cedo, tem uma probabilidade muito maior de sentir bem-estar subjetivo. Fato, muda o relógio, muda o horário, arrume a cama. Sabe por quê? De novo, a mensagem que você manda é de alguém que está modelando positivamente o dia dela. Escreva três, a ciência pede três, eu mando cinco, tá? Mas tudo bem, vamos pela ciência. A ciência diz, escreva três razões, acordou, se não quiser escrever, pense, três coisas que você agradeceria agora. Eu já começo agradecendo todos os dias que eu acordei, né? Porque muita gente não vai sobreviver ao sono. Não vai sobreviver ao sono. E aí tem um detalhe, este momento de você parar para escrever, não é o infantilzinho de parar para escrever, não. O momento que você para, para pensar, você já está bombardeando o seu corpo com serotonina, você já está trazido para o seu corpo endorfina, ou seja, você já está proporcionando bem-estar através da química do seu corpo. E, se isso for ingratidão, ao mesmo tempo, você está proporcionando essa sensação de significado que, de novo, é de um poder imenso para o seu bem-estar. Sabe aquela notícia terrível? Olhar a rede social dá um tempo, a não ser que seja para assistir um canal como esse nosso, tá? E vocês podem ir para o YouTube. Tirando isso, estão proibidos de ver o que não te faz bem. Então, deixa isso para mais tarde, não na hora que você acorda. Toma um banho. Precisa tomar banho. Precisa tomar banho. Por quê? De novo, são emoções positivas que você traz ali com você. Na sua casa, o local, se você estiver em home office, o local que você trabalha, tem de estar organizado. Por quê? Mensagem positiva para o cérebro. Tem de exercitar-se todos os dias. Não é correr 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, não. É se exercitar de alguma maneira. Procura qualquer coisa. Se é um pouco de dança, se é meia hora de exercício, qualquer que seja, dança que faz yoga por internet, tanto faz. Outra coisa, coloque na sua casa palavras, frases que te animem, que sejam para você significativas. Coisas que a gente olha e faz assim, gente, eu adoro passar, eu adoro passar na minha geladeira. A minha geladeira me anima tanto que às vezes eu estou em casa chateada e vou para a minha geladeira simplesmente para ler o que está escrito nela. Porque ali tem tantas frases que é bacana, que eu gosto de ouvir, que fazem sentido para mim. Na geladeirinha, tem uma geladeirinha no meu quarto, tem minhas sobrinhas. Não tem como eu olhar para a carinha delas que eu não fique... Não abra um sorriso já, né? Não abra um sorriso. Você está se monitorando de um ambiente saudável. Qual é o seu papel na sociedade? O seu papel na sociedade começa com autocuidado. Nunca esqueça disso. Autocuidado não é se achar melhor do que ninguém. Autocuidado é aquela teoria que eu chamo teoria do avião. Máscaras automáticas cairão... Primeiro, coloque a máscara em você antes de colocar na pessoa que está do seu lado. Fato. E por que isso? Nunca esqueça isso. Não é porque a gente primeiro tem que se salvar porque é a coisa certa a fazer. Menanina, não. Só quem respira é capaz de ajudar o outro a respirar. respire. Se cuide. Então, antes de olhar para a família, antes de cuidar de todo mundo, o que você já fez para você hoje? Tem gente que fala hoje não escovei nem dente ainda porque não tive tempo. Não. Autocuidado é o primeiro cuidado. Então, cuide de você. evite... E agora anota assim, bem grande. Sabe aquele povo que basta falar com você, seu coração já bate forte porque já vem pepino aí, ou que só te encontra para falar mal de outras pessoas, elimine da sua vida. Ó, tira. Você não tem tempo para isso. Nós estamos vivendo um período da história onde não temos tempo para isso. Bom, tira. Em outros momentos, eu diria, não vamos trabalhar essa pessoa. Não, não vamos trabalhar nada, tá? Procura quem te faz bem, quem te contagia com o que há de melhor. Fique em contato com as pessoas que te fazem bem. Isso muda o jogo. As pessoas que não te fazem bem, independe, podem ser que elas sejam boas pessoas, mas elas não são para você. Entendam isso. Elas podem ser gente boa, elas só não são para você. Então, não interessa. Elas não te fazem bem, elas impactam o seu bem-estar. Lembrem-se, pessoas felizes vivem mais, são mais saudáveis. Elas têm imunidade maior, logo adoecem menos e é para lá que você quer ir. Então, se afaste delas, você precisa de conexões positivas. Deixe o verde perto de você e agora eu vou dar essa última dica. Se você acha isso bonito, mas fala, onde eu moro, na cidade, não tem verde nenhum, bababá, se você pintar uma parede de verde, já te ajuda. Mas é comprovado que o cérebro também, ao ver o verde, nós temos uma coisa chamada componentes biofílicos, organicamente, nós nos entendemos com o verde e o verde nos acalma, nos dá tranquilidade. Eu preciso dizer a dos 90 segundos que pode ser até engraçada, tá, gente? Mas eu dou essa dica até para, nas empresas, quando eu vou fazer uma geral na empresa, eu dou essas dicas. se você demorar 90 segundos para dar uma resposta para as pessoas, tipo, alguém te encheu o saco, olha outra vantagem, gente feliz não enche o saco de ninguém. Oh, coisa boa, meu Deus, lidar com gente feliz não enche o saco, mas alguém está linchendo o saco, essa pessoa ainda não está no caminho da felicidade. Antes de dar para ela uma resposta, aguente 90 segundos. Às vezes, é o momento que você fala, vou no banheiro fazer pipi. Em empresa, eu digo isso, vá no banheiro, diz que está fazendo xixi, fica 90 segundos no banheiro, fica ali, olha uma coisa leve no YouTube, 90 segundos. Se todos nós dessemos 90 segundos entre uma reação a um ataque e o momento em que a gente realmente fala, nós evitaríamos grande parte dos conflitos que estão aí no mundo. E eu acho que eu fecho isso com este carinho. Gente, olha só, a história da Sandra é incrível, ela apoia crianças, adolescentes multi-amputados com câncer, ele pega essas crianças, esses adolescentes que têm muita dor e que são fontes de felicidade, por incrível que pareça. Eu conheci a Sandra fazendo entrevista com a Jéssica Oliveira, a Jéssica Borg, inclusive ela é autora de vários livros, inclusive da Jéssica, que é uma menina que teve meningite aos 10 anos, foi amputada os quatro membros, perdeu a audição e teve a pele queimada. é uma das meninas mais felizes que eu encontrei em 53 anos de idade. Quando acabar aqui o programa, eu vou colocar o link da entrevista com a Jéssica. E Sandra, a madrinha, é uma madrinha, e ela fala muita coisa que você fala. Que lindo! Então, a Jéssica aprende a cada dia a ser feliz e está aí a professora. Então, o que eu vou indicar, porque a gente já está com tempo, é que vocês sigam a Sandra e vejam todo esse projeto de palestras no mundo todo. Esta mulher, ela propaga a felicidade. Obrigada pelas dicas. Que Deus te abençoe muito por esse seu papel que você escolheu na sua vida, né? Esse propósito seu é lindo. Te agradeço muito por estar aqui, por ter dado essas dicas pra gente. Eu que te agradeço e deixo um abraço pra todo mundo e o convite para, de fato, fazer parte, né? Dessa grande família em busca de uma vida mais feliz. Que é possível, gente. É possível, Sandra. Muito, muito, muito obrigada. A gente, espero que vocês tenham gostado. curto, se inscrevam, comentem, enfim. Que honra receber Sandra Tester no meu jeito de ser. Obrigada. Gente, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.